Agora está na moda aí, algumas pessoas, como disse o pastor Juliano, não fazem diferença nenhuma na igreja onde congrega, não passa de netcrente. O que é o netcrente? É o crítico da net. Google copia a cola. A página do Facebook é seu certificado de ideologia. Por quê? Porque os comentários já estão prontos, mas na igreja não levantam o dedinho para responder na escola dominical. Não tem capacidade, não ensina ninguém na igreja onde congrega, mas na netcrente é o bichão mesmo. São esses caras que vêm cá e dizem assim, pregar na rua ninguém quer. Aí os irmãos sabem que às vezes eu não tenho paciência, aí eu chego e falo assim, me manda foto de tu pregando na rua. Ah, é que vocês só querem pregar no templo? Vocês só querem pregar na igreja? E vocês, e vocês, e vocês. Queridão, quando ele chama? Ele determina o que falar, onde falar, para quem falar. Eu não estou falando da missão integral da igreja, a missão total da igreja, a visão social da igreja. Existem pessoas que Deus os chamou para o ministério de mestre. E se tu for chamado para pregar na rua, pregue na rua. E quem for chamado para pastorear, vai pastorear a igreja. O Cristo que pregava na praia e na rua, também pregava na sinagoga. Porque quem aceita a mensagem na rua, tem que aprender a se desenvolver na sinagoga. Quem prega na rua, aprendeu aonde? Na igreja. Quem aprende na igreja, pratica em casa, prega na rua. Aquele que você evangeliza na rua, ele tem que ser trazido à igreja, para aprender com o seu pastor. Para aprender com o teólogo que tu critica, porque ele sabe o que tu não sabe. Então entenda o que eu vou lhe dizer. O evangelista prepara a terra, o pastor lança a semente, o mestre rega, o profeta viria. E o ministério apostólico envia aquele que o pregador de rua ganhou. Lembra quando Paulo disse, eu plantei. Apolo regou. E Deus deu o crescimento. O evangelista planta, é o pregador da rua. O mestre rega. E Deus dá o crescimento. Quem é o pregador da rua? A ovelha enviada para o meio dos lobos. Quem é o pastor e o mestre ou o profeta? Aqueles que alimentam as ovelhas. Fica na tua cumpra, tem o chamado e respeito o chamado do outro. Fica tranquilo que eu não peço para dar glória a Deus não. Descer.